Só que a casa que não é profissional para ele. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então o problema dele, o direito dele, é justamente quem tira a casa. E aí os nossos direitos é que não se devem, logicamente. Então, essa é uma verdade em que eu sofro desde 80, porque depois fizeram uma reforma, essa casa continuou funcionando, essa casa foi condenada pela própria prefeitura, com medições de polícia técnica, medições da prefeitura, inclusive internamente a própria CETESI fez uma medição que dava 94 decibéis. E isto faz parte da parte auditiva, e a parte auditiva não foi respeitada. Isso aí já é um problema de medicina. Perfeito, o nome do senhor, por exemplo? Nelson Barbosa, rua Clavinho, 204. Muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua participação. Eu vou ter mais pessoas aí na plateia que poderiam participar também, né? Temos mais um? Eu queria fazer uma pergunta para o professor Azalto. Ele é professor universitário. No lugar onde eu trabalho, eu sou músico. Há vários universitários, a grande maioria que frequenta. O senhor disse que se ficar acordado até as três da manhã, da madrugada, o senhor não vai conseguir trabalhar no outro dia. Os jovens também não vão conseguir estudar, certo? Nesse caso, nós estamos formando péssimos profissionais. O senhor acredita que os seus alunos vão se tornar péssimos profissionais no futuro? Não acredito. Essa pergunta não tem procedência. Tem? Não, nenhuma. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou contra o funcionamento da sua casa noturna. E, ao contrário, eu defendo que ela funcione diuturnamente a 100 decibel, não importa quanto. O problema é que eu e os meus vizinhos sentimos que nós não temos mais condições de suportar isso aí. Assim, é o céu aberto. Isso não existe no Brasil, em lugar nenhum. Nem em Campinas. Nem em Rio Preto, que tem uma avenida todinha do Jockey Club com inúmeras casas noturnas, tem som ao vivo. E não tem o céu aberto. E não tem vida noturna. Não tem vida noturna. As casas que tem, as casas que tem, são ao vivo. O clima de Campinas é diferente do clima de Ribeirão. Na avenida Jockey Club, essas casas são fechadas quase que emeticamente, são uma beleza. Parece que nós estamos voltando àquele ponto que nós colocamos aqui. Isso já foi. E o problema está nas instalações acústicas. E não temos problema nenhum com vocês. Porque, enquanto isso não for bem discutido e bem resolvido, o mundo vai continuar. É imediativo. O ministro tem seus direitos, o morador tem seus direitos, o político está apresentando projetos em benefício de pessoas. Na verdade, acho que o cerne da questão está fundamentalmente na questão de como melhorar as instalações acústicas. Eu, dentro disso, eu gostaria de... Dentro desse assunto, já que é melhorado as instalações acústicas, Ribeirão não tem essa característica de casa hermeticamente fechada. Nunca teve. É hermética... No sentido genérico, quer dizer, é proteção... Ribeirão não tem essa característica. Então, o que que acontece? Se essa lei for aplicada agora, dessa maneira, todas as casas que não tiverem o forro acústico vão fechar, por quanto tempo nós músicos, nós garçons, o cozinheiro que trabalha nos restaurantes... É, está difícil. Pessoal, por quanto tempo eles vão ter que esperar para poder voltar a trabalhar e conseguir... Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, claro que a sua preocupação é procedente e ilegítima. Mas eu gostaria de dizer para o seu seguinte, por que que se toca tão alto? Eu acho que no ambiente, as pessoas estão fazendo a refeição. Sempre, em qualquer bar, você não consegue conversar. As pessoas colocam no nível, inclusive vocês muitos, são também responsáveis por isso. Parece que vocês adoram colocar numa altura... Eu acho que é o seguinte, se você trocar as pessoas que estão ali, elas serão satisfeitas com o seu som. Você acredita que está havendo também um abuso, às vezes, da parte da qualidade, do som que se coloca ali? É, eu queria colocar dentro disso que... Porque, hoje, você não conversa, a música é arrebenta um pouquinho. Numa boate, você não conversa. O que você vai a um restaurante e... Eu estava a baixar a música, porque as pessoas não conseguem mais conversar. Vamos de um tempo um tanto antigo, talvez, em que a música se diverte de fundo. Era um pano de fundo, para começar, para se desistir da música e da alimentação, que você estava pagando. Parece que, hoje, as pessoas estão muito preocupadas em tocar alto. Não sei se você puder falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso e dar um exemplo. Quando eu estava no intervalo, as pessoas aqui começaram a conversar aqui dentro. Tá? O barulho é tão alto que você tem que aumentar a sua voz para falar com a pessoa que está do seu lado. Também aqui dentro tem forra fússica. Eu pergunto, eu quero perguntar para o senhor, dentro de uma choperia, que as pessoas estão ali se divertindo, estão bebendo, elas estão ali ouvindo a música também e conversando. Qual o volume que essa música tem que estar? Você já experimentou estar do lado da Antártica funcionando e conversar? Olha, Gustavo Castro, eu acho que, de uma certa forma, a gente discutir a questão do nível do volume, mas ele já foi dito pelo próprio professor Adalto que existe uma lei que prevê isso. A fiscalização do que faz o quê? Cumprir essa lei. Paulo Leilão, o que se solta, o que está do ponto de vista da saúde, está sendo prejudicado. Tem gente que... Veja bem, não há que se fazer uma lei para isso. Nós estamos fazendo. Nós ouvimos dizer, isso é muito... Nada jornalístico. Estamos ouvindo dizer que as pessoas estão se armando já para ir brigar. Está gerando até um processo de violência. Vai lá para dizer que você gosta, não estou mentindo isso. É uma coisa que preocupa muito, né? Nós temos ali na patéia o Paulo. Pois não? Depois a gente faz o intervalo. Pode falar. Eu gostaria de perguntar o que é que Ribeirão Preto tem de tão característico e singular que a diferença é de todas as outras cidades do Brasil. Quer dizer que só Ribeirão tem clima quente. Quer dizer que nós estamos nos trópicos e, obviamente, temos que andar de tanga. Porque senão o clima não permite. Quer dizer, eu estou achando assim de uma primariedade esse tipo de argumentação que Ah, mas Ribeirão Preto é diferente. Por quê? Por que que só nós vamos desrespeitar a lei que já existe? O problema não é criar em si mais leis. Basta executar as que existem. Então, se vocês ficam falando de níveis de decibéis e coisa assim, ninguém quer fechar. Ninguém. Tenho filhos de idade que frequentam esses lugares, sabe? E nem por isso. E nem por isso. Quer dizer, eu não vou proibí-los de ir a esses lugares. O que nós queremos é que vocês tomem uma atitude técnica. Ninguém está aqui discutindo as sete artes. Nós estamos discutindo apenas um caso da engenharia. A acústica só. É som que nós estamos discutindo. É volume. Só isso. Muito bom. Nós vamos chamar mais uma vez os nossos comerciais e voltamos já com a discussão de hoje no Polêmica. Voltamos para o último bloco do Polêmica desta noite. Eu queria fazer uma rápida consideração. Quando eu me manifestei, questionei músico lá na plateia, é porque eu vivi outra hora lá na cidade de Paulo. Não tem o mesmo problema que esse excesso de som. Em nenhum momento a gente quis conduzir a discussão para um lado ou outro. Vamos voltar à plateia então. Temos mais uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Como na quinta-feira vai ter a reunião dos donos de restaurante, aos vereadores e aos músicos. Nós não temos nada contra os músicos. Aliás, eu acho que a música, eu sou um profundo admirador da música e dos músicos. Nós já cansamos de discutir que o problema é a altura, né? Eu queria fazer uma pergunta para os músicos e indiretamente para os donos. Eles, naturalmente, trabalham a noite toda, dormem de dia. Se o processo fosse ao contrário, quando você estivesse dormindo, você estivesse com o mesmo barulho durante o dia, qual a atitude que vocês iam tomar? Bom, no meu caso, que sou músico e moro no Simeone, tem uma oficina do lado da minha casa. Vou mandar fechar a oficina. Você vai tomar a providência. É isso? É isso. Só que eu não peço para eles disser. Agora, nada contra a música. Mas vem, vem, vem. Eu até negocio abaixar a música. Vamos negociar os músicos. Eu convoco todos os músicos de verão, os donos das casas. Vamos abaixar a música. Vamos entrar numa conciliação. Agora, eu durmo durante o dia. Só que do lado da minha casa tem a oficina. Você tem que tomar a providência. Vou fechar a oficina. Certo? É isso. Durante o dia, eu vou fechar a oficina. É, eu... É, eu... Eu só tenho que permitir comentar também que a intervenção... Vamos ouvir o Leopoldo, morador? Eu acho que a intervenção é sensata. Eu acho que nós... Na medida que a gente começa a discutir a questão do volume, nós estamos repetindo. Existe uma lei. E cada fiscalização... Eu já fiquei rouco de falar isso. Cada fiscalização faz o quê? Exatamente fiscalizar se o volume está ou não dentro dos padrões. Se não está, a fiscalização tem, na lei de 86, que eu repeti no texto que nós fizemos na nova lei, todo um procedimento para fazer com que se cumpra essa lei. Na verdade, os problemas aconteciam na época de 84, 85, 86 foi feita essa lei, melhorou. Depois houve uma trégua muito grande, voltamos a ter problemas. Agora, quando essa atual fiscalização... Eu estou ressalvando a Segura do Zé, porque ele já tinha deixado o órgão. Essa atual fiscalização foi feita, atuado onde não precisa atuar e deixado de atuar muitas vezes onde ela precisa atuar. Eu acho que é isso. Existe um volume. O volume está previsto, vamos fazer cumprir o volume. Isso é possível. Se de repente está faltando aparelho para a fiscalização, vamos pressionar o prefeito, vamos comprar mais aparelho para a fiscalização. Eu acho que... Agora, naturalmente, existem pessoas que são mais radicais, que são mais intransigentes. Quer dizer, a Amazônia diz que não, não precisa fechar tudo. Outro dia nós fizemos uma reunião, acho que o patrão da Câmara é esse, eu acho que o vereador é empregado do povo, e nós recebemos o salário do povo, e temos a obrigação de abrir a Câmara para todos os segmentos que vão lá. Eu acho que nós não estamos fazendo um favor para ninguém. A Câmara é um órgão legislativo que representa o povo de nossa cidade. Agora nós estamos, não podemos, temos que evitar a intransigência e o radicalismo. Outro dia um morador chegou na reunião, me piondeu no meu nariz e falou, responda sim ou não? Parecia que ele ia ter o relatório do doicórdio, e eu, responda sim ou não? Nem quando eu estava preso pela repressão na ditadura e militar. Eu acho que responda sim ou não, gritando, a gente não resolve nada. Conversando e se entendendo, a gente vai resolver tudo. Perfeito. Vamos voltar para a tese, mais uma pergunta. Boa noite. A minha pergunta é para o vereador Paulo. Eu participo da comissão e ele colocou que um dos motivos desse projeto é que está havendo excesso por parte da fiscalização. Pode realmente estar havendo excesso, mas também houve, por vários meses, excesso de abrandamento da fiscalização, porque vários moradores sempre reclamaram. Então acho que houve excesso dos dois lados. Agora eu pergunto o seguinte, será que é hora realmente de entrar com um projeto de lei já que está tão confuso esse do vereador de São Alfredo, até as quatro horas da manhã, será que não vai se instalar mais um caos ainda? Eu respondo a sua pergunta. Eu acho que, embora eu tenha falado muito rápido, preocupado com o tempo, eu mais ou menos tinha falado isso que você disse em relação à fiscalização. Muitas vezes, atual, eu tenho criticado o atual chefe da fiscalização. Quer dizer, na medida, ela tem passado dos limites quando não deve, algumas vezes, e outras vezes tem sido o limite quando deveria atuar. Realmente eu tenho feito essa crítica. Eu já presenciei, quer dizer, um fiscal, até eu fiz um outro projeto de lei, obrigando os fiscais a se identificarem com um crachato. Se está passando uma câmara, eu acredito que seja aprovado, para tentar saber com quem está conversando, porque outro dia houve uma intervenção de um fiscal, no momento que eu estava presente por conhecimento, e eu pedi a identificação funcional do fiscal, ele se negou a dar a identificação para mim, que afinal eu fazia aquilo imbuído de uma autoridade, investido de uma autoridade. Então, eu acho que existe esse problema da fiscalização. Em relação ao projeto, você vê que de nossa parte existe disposição ao diálogo, o projeto foi apresentado, e ele pode sofrer emendas, modificações, por isso que nós estamos fazendo essa reunião, com o objetivo sincero de ouvir todos os segmentos interessados em conversar. Não tem sido ideia nenhuma de toda a Câmara de Cidão Preto, a própria presidência da Câmara, e ouvir todo mundo, nós queremos ouvir todo mundo. Nós temos uma reunião para a qual nós convidamos os moradores na quarta-feira às 19h, e os músicos do ano de bairro na quinta-feira às 17h, se eu não estou enganado. Ou seja, se precisar fazer mais 10 reuniões, nós vamos fazer mais 10 reuniões, vamos dar o direito de todos falarem lá, que eu acho que é assim que tem que ser. Muito bom. Eu acho que tinha uma intervenção, professor Sônia. Eu acho que a seguinte questão, infelizmente há, ainda há intolerância por parte de alguns segmentos, por que envolvido algumas pessoas em segmentos, exatamente pelo motivo de que algumas pessoas, elas estão radicalmente contra qualquer tipo de discussão sobre o problema que nós estamos vivendo. Há um problema, há um problema existente há muito tempo. Esta administração, esta Câmara Municipal é que vai votar pela primeira vez na história da cidade o plano diretor. Não havia um planejamento de crescimento da cidade durante todo esse período que existiu o crescimento econômico, físico da cidade. Quer dizer, a partir desse momento, terá então condições de deslumbrar para onde vai crescer a cidade, quais são as zonas que irão permitir funcionamento especificamente desses estabelecimentos. Então, eu entendo o seguinte, professor Sônia, ainda estou convencido disso. Se tiver uma análise criteriosa, sem paixão, momentânea sobre a legislação que nós estamos, que está em vigor hoje, eu creio que haverá um entendimento que por um pequeno prazo ainda a ser vivenciado, ela deva ser mantida. Se alterar, no meu entendimento, tanto para até as 4 horas ou voltar para as 22 horas, será impossível então a gente adequar as posturas municipais. Mais uma pergunta? Pergunta ao senhor Adalto. A gente pode entrar, como músico, a gente pode entrar em um acordo, se um negócio de altura do som, ambos, os músicos ou os dons de casa. Na questão do volume, eu queria perguntar para eles sobre que, se a gente tocando a altura, que seria da lei do decibéis, 60 decibéis, se, nesse caso, a gente tocando 60 decibéis e não fazendo um problema sobre a acústica, o que vocês vão ceder também? Porque a gente recebe uma pressão muito grande, porque não é só o mundo, a gente não está preocupado só com a gente. Porque, vamos supor, na casa que eu trabalho, se a gente tocar 60 decibéis, o povo que está lá fala mais alto que a música. A gente tem esse problema também. O nome do senhor? Richard. Richard. O Richard, eu falei disso, mais uma vez. Ninguém está contra o trabalho de vocês. É o que vocês estão fazendo. Até, poderia, como você falou, a flexibilidade por parte do pessoal, ou pelo indicado, por exceção. Se vocês pudessem obedecer a rigores, 60 decibéis, 70 decibéis, eu acredito que a gente toleraria. Assim, nós estamos tolerando 100, 150, e estamos vivendo, ainda estamos vivos. O senhor falou muito, eu não creio que isso vai prejudicar mais a gente. Não, mas a gente teria, sim, essa tolerância por algum tempo. E vocês poderiam continuar trabalhando, mesmo em recinto aberto, ou com prazo para se refazer, para se renovar, para se reciclar, eu sei lá, para futuramente, analisar a coisa para eles. Ninguém quer fechar sua casa. Não é uma coisa, não. Nós somos flexíveis. Nós estamos tentando adequar as questões para não prejudicar ninguém. Porque não é justo que vocês vivam. Tremendo.